Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, sei que vocês estão muito curiosos para saber o que a gente foi fazer lá no Paraguai. Entra aí, será que o pessoal está curioso? Ah, com certeza, né Thiago? O pessoal mandando mensagem, Thiago, o que vocês foram fazer lá? O que vocês foram comprar? Por que vocês não falaram? Foi misterioso. E é o seguinte, a gente foi lá no Paraguai para poder comprar uma coisa que eu estava querendo muito para ir para o canal Casal Furacão e também para o canal Thiago Furacão. Mas vai ser mais aqui para o canal Casal Furacão, né Thaís? Isso, é essa arminha, Thiago? Será? Será que é essa arminha aqui? Você queria tanto? Será que eu vou entrar nas casas abandonadas, assombradas com essa arminha de gel aqui? Você falava que era um sonho que você realizou, então será que é essa arminha? Será que era um sonho eu ter uma arminha dessa? Você já começou o vídeo com ela. Já comecei o vídeo com ela, hein? Será que era o sonho, Thaís? Não sei. Vamos ver se ela funciona? Funciona. Obrigada. É, galera, mas não é isso aqui, que era o sonho meu e eu vou mostrar para vocês. Vamos deixar por último? Vamos deixar por último? Vamos mostrar as outras coisas que a gente comprou e vamos deixar por último isso que você comprou, o que foi o seu sonho. Eu vou mostrando aqui e depois a gente mostra tudo, fechou? Isso. Galera, a gente foi lá, que nem eu expliquei, a gente foi lá para poder comprar uma coisa que eu queria muito aqui para o canal. E uma das coisas que a gente comprou foi essas arminhas aqui, pelo seguinte. Espera aí, deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Quanto você comprou, Thiago? Eu comprei três arminhas dessas daqui. Para quem não sabe, essas arminhas aqui são arminhas de gel. Elas são umas bolinhas que é de gel, você coloca aqui dentro e você pode atirar. Está super na moda isso daí. Está super na moda. E o Cauê também estava doido querendo uma dessas, né, amor? O Cauê já brincou ontem, essa noite. Essa noite não, ontem, né, Thaís? Isso. Brincou um monte, deixa eu colocar aqui. E é o seguinte, essas arminhas eu comprei pelo seguinte. Vai começar a quarta temporada do Casal Furacão. Já está tudo certo, já foi assinado o contrato, o Henrique já assinou o contrato lá, ele já escolheu um local para a gente, já está certo, né, Thaís? Isso mesmo, é a temporada do Henrique. É, vai acompanhando, vai acompanhando também no meu Instagram. Está aparecendo aqui o meu Instagram, o da Thaís, vai acompanhando que a gente vai dar muitos spoilers lá. Então, espero que ele nos surpreenda, né, Thaís? Isso mesmo. A gente não sabe onde é, não sabe o que ele arrumou para nós, mas diz que é um local bem top. E essas arminhas a gente vai utilizar na temporada, para a gente fazer alguns desafios, fazer alguns vídeos com ela também. Vocês podem até mandar aí, gente, o que vocês querem que a gente faz com essas arminhas aí, algum desafio, guerrinha. Guerrinhas, já aconteceu? E falando em guerrinha, veio o óculos junto, né? É, veio os óculos também. De proteção, olha que bacana. De proteção, para proteger o olho, né? Vai ser bem legal, hein, Thaís? Isso, então, foi uma das coisas que a gente comprou. Três arminhas de gel, bolinha de gel, né, Thaís? Aham. E daí a gente aproveitou e pegou uns negocinhos lá também, né, amor? Aí a gente aproveitou lá, que a Thaís comprou um perfume para o Cauê. Mostra aqui, amor, da Adidas. Da Adidas, comprou um perfume para o Cauê. Quantas ml é esse daí que eu nem vi? Ele já até tirou da caixa, eu vou fora a caixa. Nem sei quantas ml, não, Thaís. Aí a Thaís comprou um para ela aqui também, né, amor? Aham, o meu pequenininho. Pequenininho? Fantasy, eu gosto. Vai ficar cheirosa? É doce. É bom, é top, não? Aham. E você também comprou um perfume muito top, gente. Eu comprei um aqui para mim, que eu gostei, senti o cheiro, gostei bastante. Que é do CR7, do Cristiano Ronaldo. Curti esse perfume aqui, cheiro bem da hora. É gostoso, hein? Gostoso. Gostei do cheiro dele. E eu também peguei um creme lá. Que estava todo mundo pegando esse creme, dava na promoção. Falei, o quê? Não vou perder, não. Aí a Thaís pegou um creme, também um pote de creme. Quatrocentas gramas tem aí. Tchau, quase meio quilo, você acredita? Quer umas coisas aqui para usar o dia a dia aí? E agora... Gente, foi isso. E tem mais uma coisa só que foi o sonho do Thiago. Que a gente foi para comprar isso em específico lá. Na verdade, só para vocês entenderem. Eu quero mudar, esse final de ano eu quero mudar o canal, Casal Furacão. Mudar a qualidade, mudar praticamente a qualidade do canal. Melhorar. Melhorar. Já faz algum tempo que a gente está com o canal aí, então a gente quer melhorar o canal. Vocês sabem que sempre eu tento melhorar, trazer coisas melhores aí para o canal. Um exemplo. Lá no canal Thiago Furacão, a gente grava com a GoPro, melhor, né? Que é a visão em cima da testa. E ela é da última geração que a gente grava. Então assim, não tem melhor GoPro. A gente sempre tenta usar a coisa de qualidade. A gente sempre tenta comprar as lanternas melhores, que é mais forte. Sempre tenta comprar os equipamentos melhores. Para melhorar para vocês, gente. E aqui para o Casal Furacão, eu não podia deixar de fora também, né? E o que precisa para o Casal Furacão? Hoje em dia, a gente faz os nossos vídeos aqui para o Casal Furacão apenas com o nosso celular aqui, né, Therese? Mostra ali, ó, pessoal. Vê aqui, ó. É. Que é um iPhone. É um iPhone 14 Pro Max. É um telefone super top. Uma qualidade muito boa aí. As imagens, vocês veem. Só que não é o que eu quero. Não é o que eu quero ainda. Eu quero uma coisa melhor. Trazer coisas melhores para você. Então, eu fui ajuntando um dinheirinho para fazer um investimento. E eu fiz um investimento aqui no canal. Que, cara, se fosse para eu comprar aqui no Brasil, é muito caro. Então, a gente foi lá para o Paraguai, né, Therese? E era um sonho meu, assim, de melhorar o canal. A gente não vai falar preços, mas quem tiver curiosidade é só pesquisar aí, gente. Não é um negócio barato. Puxa lá no MercadoDip, pesquisa. Se quiser, eu não vou falar preço. Mas é um negócio que é caro. E olha só, galera. É uma joia. Cara, isso aqui é muito louco, mano. Eu comprei uma câmera profissional própria para vídeo, cara. Uma Sony A7 III, mano. Uma câmera sensacional, que vai mudar muito a qualidade dos vídeos. Que é muito top, cara. E, como eu comprei essa câmera, eu precisava comprar a lente. Ela vem separada, gente. Vocês acham que a câmera vem junto? Olha lá. Esse aqui é o corpo da câmera. Eu comprei isso aqui. Aí, como que eu vou gravar vídeo assim? Porque esse buraco aqui não vai sair imagem. Aí, eu tenho que comprar a lente. Então, eu já aproveitei e comprei a lente também. Que é essa lente aqui, galera. Olha o tamanho dessa lente. Que existe várias, né? Mas a que você mais gostou e que você queria era essa daí, né? Que é muito caro, né? É muito, muito caro. Gente, lembrando que tem ainda melhores, né, amor? Igual a câmera tem melhor ainda. Só que era absurdo. Não, isso aqui era o que dava. O meu investimento daria para me pegar. Mas isso aqui vai ser um absurdo já. A qualidade do canal. Olha aqui, ó. Vou montar ela aqui. Sabe o que eu tive de ideia? Você pode fazer um teste, se o pessoal quiser, com o iPhone, filmando a mesma coisa e colocar a filmagem da câmera. Olha que sensacional, galera. Olha que top. Para quem é apaixonado por tecnologia, gente. O Tiago adora esses negócios de tecnologia. Sai celular e ele fica vendo as coisas. E ele perguntou para bastante gente, né, amor? Bastante youtuber, né? Tem um exemplo dos meus amigos que é youtuber também, que já tinham dessas câmeras aqui. E, cara, a qualidade é muito top. E o pessoal falou, essa câmera é sensacional. Vai mudar muito a qualidade do seu canal. Então, cara, fui lá e fiz esse investimento. Porque é muito caro para você comprar sem ter certeza, né? Então o pessoal falou bem. Aí eu comprei o corpo da câmera, comprei a lente, comprei um cartão também de memória. Eu nem sei onde que põe ele, cara. Aqui, ó. Comprei o cartão de memória. Que também não é barato esse cartão aqui, galera. É caro, ó. Tudo é caro, cara, de tecnologia. Tudo é caro. E também eu comprei outra coisa para essa câmera. Só que lá no Paraguai não tinha. Cara, não sei como que lá eu não consegui encontrar. Mas lá não tinha. Tive que comprar aqui no Brasil. Pagar mais caro. E tá para chegar. Provavelmente chega essa semana. Que é um microfone, cara. É um microfone muito top. Que ele vai tirar os ruídos do vento. Que isso atrapalha muito a gente. A maioria dos vídeos que a gente faz aí no Thiago Fracão de Dia também. Nas casas abandonadas. Pega muito o vento. E isso atrapalha muito o áudio. Então eu comprei esse microfone que tá para chegar. Que vai ajudar muito também nas filmagens. Só que essa câmera aqui, Thiago, não tem condições de a gente usar ela à noite. Não. Porque é muito perigo andar com ela segurando assim. E no escuro. Tropicar, cair, imagina. E para gravar os vídeos é assim, galera. Nós fazendo as nossas filmagens. É uma câmera sensacional. E cara, eu estou muito feliz por ter conquistado. E é pesada pra caramba. Pesada. Se você ficar assim, com o braço pra cima, gravando um vídeo de 15 minutos. Gravou um vlog aqui, ó. Tá que nem até você tá gravando. Ficar ali, gravando ali. Nossa Senhora. Pô, é. O braço cansa. Mas é a qualidade. Mas se vocês quiserem, o Thiago faz esse teste que eu tava falando. Sim. De filmar a mesma coisa com o iPhone 14, né. Que já é uma qualidade top. Mas comparando com a nova câmera. É. Pra quem gosta de tecnologia, vai gostar, gente. E por que que eu já quis logo atrás de comprar essa câmera? Porque a quarta temporada está chegando. E essa quarta temporada, a gente está com tudo, né, Thaís? E você queria já a câmera fazer. Não, eu já queria. Já quero mudar a qualidade. Eu quero fazer um negócio mais top. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E pra essa quarta temporada, galera. Eu preciso da ajuda de vocês. Que é o seguinte. Eu preciso que vocês mandem muitas ideias de vídeo. Pra mim, pra Thaís, lá no nosso Instagram. Lá no meu Instagram, vocês mandam só pra mim trollar eles. Está aparecendo aí. Pode mandar trollagem. Manda desafio. Manda, tipo, se vocês querem vlog. Vlog talvez até de uma hora. Não sei. Manda lá o que vocês querem que a gente vai trazer pra vocês. Né, Thaís? Isso. E, Thiago, você não contou uma coisa. Que você comprou um negócio errado lá no Paraguai. E caro. Galera. Comprei um negócio errado. Eu me lasquei. Cara, o que que eu fiz? Já aproveitei. Comprei a câmera. Comprei tudo, né? E a gente grava muitos vídeos no dia. Né, Thaís? Isso. A gente grava bastante vídeo. E a bateria não aguenta. Tem vezes que o vídeo fica muito longo. E as baterias vai consumindo. Igual quando você vai sair pra gravar em casa. De dia, né? Que você vai pra longe. Tem vezes que você visita três casas no dia. Então, aí a bateria não aguenta. Eu falei assim, vou comprar uma bateria extra. Aí, falei pro vendedor, eu quero outra bateria pra ela. Original. Aí ele veio com a bateria. Falou, ó, essa bateria aqui. Só pra vocês terem ideia, a bateria era cem dólar. Me deu a bateria. Falei, então beleza. Dólar. Dólar. Cem dólar. Se vocês põem em reais aí, só pra vocês terem noção. Aí, eu na hora, quando tava empolgado com a câmera. Peguei a bateria, fui lá, apaguei, apaguei a câmera. Peguei no mesmo lugar a bateria, a câmera e a lente. Aí ele me deu a bateria. Aí eu cheguei aqui, pus essa bateria pra carregar, a câmera pra carregar. E fui colocar outra pra carregar. Só que é o seguinte. Olha só essa bateria aqui. Tamanho dela. E a bateria que ele me mandou. Não serve. É bem menor. E agora, Thaís? E agora? A sua sorte é que você tinha pegado o número dele pra perguntar outras coisas, né? Você falou assim, me passa o seu telefone, o vendedor lá. E ele já enxergou pra caramba, passou o telefone dele. E você chegou, na hora que você viu, você já mandou mensagem pra ele, né? Eu já mandei mensagem pra ele e falou assim, não, guarda a nota aí que você comprou e traz aqui que eu vou trocar pra você. Só que eu vou ter que perder mais um dia indo lá pra poder trocar essa bateria, cara. Mas eu gosto de viajar. Então a gente vamos novamente pro Paraguai. Não sabemos quando. Se o pessoal quiser que a gente grava um vídeo, ter com a câmera indo lá pro Paraguai, dá pra fazer. Exatamente, gente. Então, a gente vai ter que fazer mais uma viagem internacional. É isso aí. E se vocês quiserem, a gente grava, tenta gravar lá um vídeo, um vlog lá. Nem que for um vlog mais longo, né, Thaís? A gente pode gravar com a câmera nova. Se vocês quiserem, é lógico. Então, ó, já peço pra vocês fortalecer no like. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente grava, a gente ir voltando lá pra agora. Porque a gente vai ter que ir. De qualquer jeito, a gente vai ter que ir. Mas só vou gravar se vocês quiserem, fechou? Espero que vocês tenham gostado aí, porque a qualidade do canal vai mudar muito aqui agora, a partir de agora pra frente, né, Thaís? E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou.